Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o acesso conete no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no csigol.net. Tô com 300 dólares e hoje meu objetivo aqui é tentar sair com 500, guys, com 300 dólares. Vou tentar uma statica ousada aqui pra tentar sair num profit maroto. E eu vou começar já daquele jeito, abrindo uma caixa de faca rápida pra ver se a gente já tira um profit imenso, cara. Já começamos, ó. Nossa, já merece o like já. Quem quiser deixar aquele like maroto aí já, bem god. Começamos já conseguindo mais do que a gente tinha inicialmente. E bora lá, mano. Já começamos com o profitão. Vamos tentar chegar a 500 dólares aqui. Caixa de faca em modo rápido, mano. É arriscado a caixa de faca, mas em modo rápido, cara, sei lá. Pra mim, eu sinto que a maioria das vezes dá bom no modo rápido, cara. Tem vezes que dá ruim? Tem vezes que dá ruim pra caralho. Mas na maioria das vezes ela dá bom em modo rápido. Uma ou duas vezes, velho. Vamos ver aqui. Uma gatzinha Tiger Tool pra fazer o kit seria legal, hein, velho. Essa caixa tem muita skin boa, velho. Imperatriz, Neon Rider, ó, 31 dólar. Profitaço de 11 dólar. Uma vez 3. E agora essa luvinha também não sei nada ruim. É uns 60 dólar. A Bullet Pin. Opa! Veio pra gente uma Neo Revolution, cara. Neo Revolution é boa. 25, 9, 5, 39, mais um profit. E estamos profitando aqui na caixinha nova aí, cara. 90 reais porque já tá quase saindo, né? Falta dois dias. Mas é uma caixinha aí recente aí do site aí, bem top. Boial Paladinha, After Mage, Decimator. 13, 7, 39. Tá, uma rápida. 28. Que é isso? God demais. E uma lenta de 6. Alpa Imperatriz aí. Podia vir pra gente uma Boi, cara. Essa Boi aqui tá me chamando a atenção faz dias já. Ó, ela passou. Não acredito. Não acredito, velho. Que porra foi essa? Que porra foi essa? Mano do céu, pode me chamar Dividende. Pode me chamar Dividende. Mano, podia vir pra gente agora, mano. Uma... Foi uma comemoration, hein, velho. Aí só falta eu acertar de novo, tá ligado? Vamos falar que eu sou dono do site. Ah, tá. Mano do céu, que porra foi essa, cara? A gente ganhou uma faca de 70 dólares na caixa de 6. Eu nem comemorei porque eu tô em choque, cara. Eu acertei a cau, tipo, muito ataforco. Mano, vem pra gente uma... Uma... Mecha Indústrias. Eu nunca mais vou acertar. Não adianta eu ficar atento, ó. Vai, vem pra gente uma... Player 2. Eu nunca mais vou acertar, esquece. Veio a Famas que eu falei aquela hora, mano. Ó, ó, ó. Que isso, cara. Que isso. E tamo com 545, cara. Velho, vídeo super rápido, super simples aí. Eu sou vidente pra caralho, velho. Na moral, o que tá acontecendo? Eu vou jogar na loteria, cara. Vou anotar os números que vieram na minha cabeça. Vou jogar na loteria. Na moral, guys. Fizemos 200 dólares de profit aí em 3 minutos, cara. 3 minutos, 200 dólares, cara. Mais do que 200. 244 dólares de profit, cara. Ainda dá pra fazer mais. Vou pegar aqui, ó. 22 centavos e vou dropar uma M4 Hyper Beast aqui de 22 dólares. Só se liga, mano. M4 Hyper Beast de 22 dólares. Nossa, se vem mesmo, tá ligado? Já pensou? Ai, mano do céu. Que evidência foi essa, guys? Eu chamei a porra da... 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 Da Boa e ela veio, cara. Eu não acredito, velho. Eu não acredito que isso aconteceu, velho. Opa, 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 opa. Hum, quase. É isso, guys. Vou finalizar por aqui. Não tem muito o que fazer. Já tô num profit monstruoso, cara. Não tem nem por que arriscar aqui duas facas. E, manos, o que vocês acharam dessa evidência aí, galera? Nossa, comenta aí, velho. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Lembra se for utilizar, poder postar. Eu utilizo o código amigo pra ganhar um brindezão. Mais o bônus aí e ajudar ainda aí eu, né? No caso. E, manos, é isso. Formulário na descrição. Como o B.J. falou sobre os brindes certinho. É nóis. Valeu. E, manos, o B.J. falou sobre os brindes certinho.